Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão organizar toda a minha vida comigo. Eu espero muito que esse vídeo motive vocês a também fazer aí uma organização geral na sua vida, você arrumar toda a sua vida pro resto de 2024, porque assim, esse ano tá passando voando, não sei se vocês estão com essa mesma sensação, mas pra mim o ano novo foi ontem. Então assim, chocante o quão rápido isso tá passando. E eu acho essencial a gente sempre fazer essas limpas assim, organizada, um glow up na nossa vida, sabe? Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu faço quando eu quero ter esse recomeço assim na minha vida, tudo que eu acho importante. Então eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês e o vídeo vai ficar bem legal. E lembrando que você recomeçar, às vezes assim, durante o ano é muito importante, porque às vezes a gente cai no piloto automático, a gente sai fazendo tudo assim, muito sem perceber, e aí o nosso guarda-roupa fica uma zona, o nosso quarto fica bagunçado, a nossa casa, às vezes tá tudo fora do lugar e tá te atrapalhando, tá? Fazendo você ser uma pessoa mais procrastinadora. Então você tirar esse tempinho pra você organizar tudo, colocar tudo no lugar, é muito importante. Além de que vai te dar uma motivação, uma inspiração a mais, e também você vai aí tirar um tempinho pra você, pra cuidar de você. E a primeira etapa aqui que eu já quero comentar com vocês é sobre o planejamento. Comece pelo planejamento. Eu sempre falo sobre isso aqui, mas o planejamento é essencial, então eu vou sentar ali agora no meu escritório e planejar toda a minha semana, já que hoje é segunda-feira. Vou planejar o meu dia e todos os outros dias, os próximos dias assim, pra saber como que vai ser uma geral dessa semana, sabe? Os meus compromissos, tudo que eu tenho que fazer, as minhas metas pra semana. E eu sempre faço também um planejamento mensal, eu adoro o planejamento mensal porque eu consigo ver como que vai ser o meu mês, eu consigo organizar também em quais dias que eu vou ter compromissos, em quais dias que eu vou poder descansar. E é claro, planejar o meu dia, né? Que é muito essencial pra você não esquecer nada e pra você ter um dia mais produtivo. Então comece sempre pelo planejamento. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como toda certeza do mundo, o planner, o planejamento, essa organização é o que mais me ajuda a não esquecer de fazer as coisas e também a ter uma rotina mais produtiva, porque eu consigo organizar os meus horários, consigo organizar o meu dia e ver quando que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer, e isso ajuda muito. Depois eu peguei esse nosso planner da rotina de ouro da nossa comunidade, que eu montei e tá disponível lá na nossa comunidade, que eu queria fazer o meu planejamento do dia. Então eu fui aí fazer o meu planejamento diário, organizar os meus horários e estabelecer as metas. Eu gosto muito desse método, né, de planejamento, que é você organizar por horários. Eu acho muito bom pra você ter uma noção realmente, assim, de como que vai ser, se o seu dia vai ser bem mais puxado, se o seu dia vai ser mais tranquilo, se você vai ter algum horário livre. Agora que eu já fiz o planejamento e já organizei tudo que eu vou fazer no meu dia, eu vou pra segunda etapa, que vai ser a organização e limpeza do meu apartamento. Você pode fazer limpando o seu quarto, organizando todas as suas coisas na sua escravaninha, na sua penteadeira. No meu caso aqui, eu vou começar pelo meu quarto, depois vou pro escritório, os banheiros, e depois vou pro resto da minha casa. Pra falar a verdade, a minha sala e a minha cozinha estão organizadas. É só aqui mesmo que tá bem bagunçado, porque eu deixei acumular um pouquinho durante alguns dias. Eu trouxe, inclusive, a minha mesinha de cabeceira do meu antigo quarto, que ficava lá na casa dos meus pais, e aí eu quero organizar ele também, colocar algumas coisas ali. E vou arrumar tudo aqui que tá fora do lugar. E já contando também a terceira etapa, que é basicamente você arrumar o seu guarda-roupa, tirar roupas pra doação, fazer ali uma limpa geral, sabe, organizar tudo no lugar. Eu não vou tirar roupas pra doar, porque eu fiz isso recentemente, não faz nem um mês que eu tirei várias roupas e levei lá já pra casa dos meus pais, pra minha mãe organizar lá e doar pra igreja. Então, não vou fazer essa parte aqui com vocês hoje, mas se você tiver aí roupas que você não tá usando, às vezes até também cobertor, sabe, esse tipo de coisa que outras pessoas podem estar precisando, você vai, tira e dá pra doação na igreja, ou pra qualquer outro lugar aí que você saiba que tem doações. Tem algumas roupas aqui pra eu guardar, as minhas maquiagens também preciso organizar, e ali no meu escritório tá bem mais bagunçado, mas vamos começar então, que é essa parte aqui que eu acho, assim, uma das principais também, porque se o seu quarto está bagunçado, se a sua casa está bagunçada, então a sua cabeça e a sua rotina também estão. Nesses últimos dias eu tive uma rotina muito corrida e acabou acarretando em um quarto um pouco bagunçado, porque acumulou e eu não tive tempo de arrumar. E isso é uma coisa que eu não gosto, eu sou uma pessoa muito organizada e eu gosto de todos os dias deixar as coisas no lugar. Então, quando acontece isso é realmente assim, porque a minha rotina tava muito corrida. Esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de assistir, porque eu sinto que traz uma motivação a mais, assim, maravilhosa, sabe? Que dá vontade de você organizar tudo, de deixar tudo no lugar, assim, pra você ter uma rotina mais produtiva. Então eu também gosto muito de gravar isso, porque eu sinto que eu estou passando essa motivação pra vocês, pra que vocês também consigam ter uma rotina melhor organizada, produtiva. Então como vocês estão vendo, eu fui limpando ali a minha penteadeira, a minha mesinha de cabeceiro, e depois eu fui organizar meu guarda-roupa, que tinha algumas coisas fora do lugar, assim, que vai acumulando. Então eu fui tirando tudo, tirei bastante coisa das gavetas também pra reorganizar, principalmente a minha gaveta de academia, de look de academia, meu Deus! Ela é uma gaveta que tá quase explodindo de tanta coisa que tem lá, mas eu não tenho outra gaveta pra colocar, então eu tenho que ficar tirando e organizando sempre. E o legal é que quando eu mudei pra esse apartamento, eu falei, nossa, esse guarda-roupa é maravilhoso, ele é super grande, vai sobrar espaço, e hoje em dia não cabe mais nada, não cabe nem um biquíni. e hoje em dia não cabe mais nada, bom, eu acabei de terminar o meu quarto, eu organizei tudo, passei o respirador no meu quarto, no escritório e nos banheiros já, mas eu ainda não organizei o escritório, se eu passei o respirador, porque já tem o que eu tava passando aqui, e falei, é, já vou passar lá também. Eu organizei o meu guarda-roupa, eu não coloquei muita coisa ainda na minha mesinha de cabeceira, porque eu não sei o que colocar, mas aí no decorrer dos dias, provavelmente eu vou colocando mais coisa, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então esse foi o resultado, gente. Aqui a minha cama, aí a minha penteadeira aqui, eu deixei só isso aqui em cima, o resto tá tudo guardado, a mesinha de cabeceira por enquanto. Tem só a luminária, essa decoração, meu iPad e o Kindle, e é isso que temos por agora. Eu trouxe a minha mesinha ontem, porque eu tava sentindo falta de alguma coisa do lado da minha cama, sabe? Mas, assim, ficou um pouco apertado, sim, mas por enquanto é isso, sabe? O meu quarto aqui, ele não é muito grande, então não tem muito espaço, e daqui fica o feio colocar a mesinha, então tem que ser de lá mesmo, e por enquanto é isso. Terminei aqui no escritório, gente, tudo organizado, a cama ali tá arrumada, e olha que paz. Já terminei de organizar todo o meu apartamento, tá tudo no lugar, é uma sensação muito boa, assim, de sentir a casa cheirosa, tudo organizado. E agora a gente vai pra próxima etapa. Como eu mostrei pra vocês, eu planejei todo o meu dia, minha semana, o meu mês aqui no meu planner, e esse planner aqui, ele é da Studs, tá? É o meu planner favorito, ele é muito lindo, olha isso. Comida demais comigo. Eu já mostrei ele algumas vezes pra vocês, mas pra quem ainda não viu, a gente tem cupom de desconto na Studs, tá? Essa aqui é a capa que eu escolhi pra esse ano, o nosso cupom é Poliana, e tem várias outras capas que você pode escolher lá, de acordo com a sua personalidade. Eu gosto muito de ter o planner físico, porque eu me sinto assim... Não sei, eu gosto muito de usar o iPad, que eu já vou mostrar pra vocês, mas eu ainda prefiro ter o planner físico, sabe? Então aqui, deixa eu mostrar, ele tem várias coisas pra você preencher. A minha parte favorita é essa aqui, que é o planner mensal, eu acho esse aqui muito útil. E aqui nós temos a parte semanal, que eu uso demais, gente, eu escrevo toda a minha vida aqui, tudo que eu preciso fazer. Eu vou deixar o link aí da Studs pra quem quiser garantir um planner maravilhoso pra 2024, tá? A gente tem cupom de desconto Poliana, não se esqueçam. E lá também tem vários outros cadernos lindíssimos. Olhem esse detalhe de tudo combinando aqui da Studs. Eu adoro isso aqui. É uma das minhas coisas favoritas da vida, que são esses post-its aqui. E eles são assim mais minimalistas, combina com tudo. Esse bloquinho aqui, eu acabei de escrever aqui, ó, as coisas que eu tenho que fazer pra hoje. Eu adoro, que é esse que eu levo pra faculdade. E aqui o nosso planner lindíssimo, que eu já mostrei pra vocês. Bom, mas o que eu ia mostrar agora aqui, de fato, pra vocês, é no meu iPad. Então, como eu falei, eu gosto de ter o planner físico, mas, ultimamente, eu tô usando muito esse mini iPad aqui, porque eu comprei recentemente, e ele tá sendo assim, maravilhoso. Eu levo ele pra todo lado, então eu gosto de ter as coisas anotadas aqui. Nós temos também um nosso planner digital da rotina de ouro, da nossa comunidade, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Pra quem não tem condição de comprar um planner físico, que é bem mais caro, você pode adquirir o nosso planner da comunidade, que é esse aqui. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês, mas, basicamente, tem tudo aqui, tudo que você precisa, e eu tô sempre atualizando também lá na comunidade. Então, por exemplo, recentemente eu fiz esse outro aqui, com os calendários do ano, e também pra você fazer o seu cronograma, que é o que a gente vai fazer já já. Então, esse aqui é o planner da nossa comunidade RDO. Então, aqui tem o calendário do ano, que vai ser atualizado todos os anos. Então, agora a gente tá em 2024. Tem aqui a aba de metas de 2024. E aí, já começa os meses. Em cada mês, aqui, tem a semana certinho. Então, tem aqui, pra você escrever as metas do mês, tem sempre frase motivacional. O planejamento mensal, que eu já falei pra vocês, que é a minha coisa favorita, assim, pra organização. Controle financeiro, que tem muita gente que gosta de fazer assim por mês. E aí, começa o planejamento semanal. Então, tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira e a quarta. E depois disso, tem alguns desse aqui de planejamento diário, pra você fazer, ó. Caso você quiser. E você pode duplicar a página, se você for fazer no digital, ou então imprimir mais de uma vez. E aí, tem todos os meses, obviamente, ó. É bem grande o nosso planner. E aqui no final, também tem algumas frases motivadoras. E agora, mostrando esse outro que eu fiz, e que eu amei também, e eu vou colocar lá na comunidade, que é essa parte aqui, minha vida, né? My life. Então, tem aqui o calendário novamente. A gente vai fazer o cronograma juntos aqui, que eu falei pra vocês, que eu quero fazer um novo cronograma pra minha rotina. E aqui, tem o planejamento mensal, que eu falei que eu gosto muito de usar, e eu queria uma visão, assim, que eu conseguisse ver todos os meus meses. Então, ó. Eu fiz aqui, seguido, e eu amei. E eu ainda vou adicionar mais algumas coisas aqui, nesse PDF, do My Life, aqui do RDO. Mas, ó, ficou perfeito. E pra quem ainda, às vezes, não viu, a gente tem uma comunidade, rotina de ouro, e lá nós temos aulas semanais, de conteúdos, assim, aprofundados, pra você ter uma rotina mais produtiva, uma rotina de resultados, alcançar o sucesso, alcançar as suas metas, os seus sonhos. Então, cada aula é sobre um tema, que vai te ajudar, a cultivar hábitos melhores, pra você alcançar aí, a sua melhor versão. E as aulas variam, assim, de 20 a 40 minutos, depende bastante do assunto, mas nas aulas, a gente tem também, slides, pra acompanhar. E além disso, como eu mostrei, tem o planner, e esses conteúdos, assim, que eu coloco lá, vou fazendo, e vou colocando lá. Temos também, os templates no Notion, que vocês amam. Eu também adoro, organizar a minha vida no Notion, fazer os meus trabalhos, da faculdade. Temos sorteios, desafios, lives, tem o nosso grupo no Telegram, e as vagas vão abrir, em breve. Então, eu vou deixar aí, pra vocês, na descrição do vídeo, o link. Não sei quando que você tá vendo, esse vídeo, mas talvez, você esteja vendo, e as vagas já vão estar abertas. Então, agora, eu vou fazer o meu novo cronograma aqui, o meu novo planejamento, que são os meus horários diários, pra minha semana. Bom, gente, terminei aqui, o meu cronograma ficou assim. Como vocês podem ver aqui, sábado e domingo, eu não coloco o que eu tenho que fazer, só de manhã, que eu tenho o meu ritual da manhã, e a rotina pra correr mesmo, que é no sábado, já o domingo é livre. E aqui, tenho tudo planejado, de segunda a sexta. Como vocês podem ver, eu coloquei os meus horários. Então, aqui você consegue colocar de acordo com os seus horários. eu coloquei de seis ao meio-dia, aqui certinho, de uma e uma hora, e depois aqui eu coloquei de acordo com o que eu acho melhor, assim, na minha tarde, porque eu basicamente trabalho a tarde toda. Então, eu coloquei, por exemplo, das 14h até às 5h, é trabalho, entendeu? Então, ficou assim, eu adorei. Eu acordei algumas coisas, então, é realmente uma nova rotina, um novo cronograma, e eu gosto muito de fazer isso. E aqui embaixo nós temos o planejamento mensal, e aí eu vou preencher aqui também depois, porque eu gostei muito, assim, de ter seguido, sabe? Para eu conseguir ter essa visão. E outra coisa muito legal para você fazer, é você tirar um tempinho aí, para você reorganizar as suas metas para o seu ano, tudo que você quer conquistar, e o que você tem que fazer para conquistar essas metas. Ou seja, um plano de ação, quais hábitos que você precisa colocar no seu dia a dia, para te ajudar a chegar nessa meta. Então, eu tenho como meta, melhorar na corrida, ter mais resistência. Então, o que eu vou fazer? Treinar toda semana. Seguir a planilha do meu assessor, do meu professor, que ele montou certinho lá. Então, eu preciso me dedicar para seguir essa planilha, e me alimentar bem, para conseguir fazer os treinos de forma, assim, excelente. Então, eu vou reescrever essas metas aqui agora, e eu indico que vocês também façam isso. Eu vou usar essa aba aqui de meta de 2024 do nosso planner. Acabei de preencher aqui, óbvio que eu não vou mostrar todas as minhas metas, porque algumas são bem pessoais, mas eu mostrei algumas aí enquanto eu estava escrevendo, né? E foi basicamente isso aqui agora, que eu gostei bastante. E foi basicamente isso aqui, para reorganizar mesmo, para você se motivar novamente, para você saber se você está seguindo mesmo, uma rotina que vai te ajudar a conquistar as suas metas. Não adianta nada você ter uma rotina super corrida, cheia de hábitos, se elas não te ajudam a chegar onde você quer. Estou indo agora fazer meu momento de autocuidado. Hoje seria um dia que eu ia lavar o meu cabelo, só porque eu não lavei ontem, eu lavei antes de ontem. Só que amanhã é o dia de eu lavar o meu cabelo, porque aí eu treino corrida, e quando eu treino corrida, meu cabelo fica cheio de óleo, já que eu passo gel e tudo mais. Então, hoje eu não vou lavar, mas eu teria que lavar, porque ele já está meio oleoso, sabe? Meu cabelo é bem oleoso, então eu lavo quase todos os dias, e eu estou tendo que fazer essa organização assim, para conseguir não ter que lavar todos os dias. Então eu vou prender ele aqui, e não vou lavar hoje, mas eu vou fazer um momento aqui de banho relaxante, ainda mais com essa chuva, colocar uma música bem calma. Vamos entrar aqui no Spotify já para colocar. A minha playlist de leitura, gente, essa playlist serve para tudo, principalmente agora para fazer um banho assim, relaxante. Fiz aqui uma máscara para hidratar o meu rosto, fazia um tempinho que eu não fazia, agora eu vou ficar uns 15 minutos com ela, uns 20 minutinhos e tirar. Agora eu vou aqui passar a creme no meu rosto, que eu já tirei toda a máscara. e aí Então foi isso gente, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou não esquece de deixar o seu like que é muito importante Pra ajudar aqui no crescimento do canal e no engajamento Deixa também o seu comentário do que você achou Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais que é Poliana Braga B Um beijo e até o próximo vídeo